Vocês falem do desempenho do América, não do lance específico que isso vai criar uma polêmica e vai apagar a vitória que o América teve. Porque eu achei que o Renato tinha que fazer o gol e ainda eu acho que o Renato tinha que ter feito o gol. Eu acho que o João Paulo teve a oportunidade de jogar a bola pra fora e não jogou. O Alem falou tudo isso? O Alem é um brincalhão na bola. Ele só pode estar brincando. E agora a gente espera eles lá também. O Alem agora lá pra falar merda. Fala pro Alem lá que deu um chocolate. Vamo em boa, que é as grandes de sorra? E agora a gente espera. Vá para falar merda. E agora a gente espera também. E agora a gente esperança. Se eu não pedi uma foto, ficou louco Tava eu, mas gostou de uma mina Não tem tanta paixão, eu me mato e não pira O tribo se acabou logo pra não aparecer Tava eu, mas gostou Tava eu, mas gostou Tava eu, mas gostou Tava eu, mas gostou Vamos lá, rapaziada. Já vimos o solo, já vimos tudo. Vamos pôr a eleição, semana roda. Eu acho que hoje tem que ser pelo valor disso aqui, cara. Então hoje vamos sair daqui com os três pontos aqui. Três pontos, não tem que pensar menos que isso. A gente tem que sair com a vitória aqui. Hoje é o divisor de águas. A gente escolhe o que a gente quer para o resto do campeonato. Então vamos todo mundo aqui, sair hoje. Aqui todo mundo comemorando e com a vitória. Não tem que pensar menos que isso. Bora! A gente não tem que pensar. Vamos ver a Sapo! Vamos ver! Oh! 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 Vamos ver a Sapo! O Onsapão é nóis! O Onsapão é nóis! O Onsapão é nóis, né caras! É por nós! Então a árbitro apeta e encerra o primeiro tempo! Zero pro time do Santos! Zero pro time do América! Outra golpe! Otero tentou cruzamento! A bola desviou, saiu! Autorizado o Otero, levantamento vem na marca penal! Toque de cabeça para o Sandoji! Gol! 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 Do Peixe! O Endel Silva, Cariza 19! Sobe! Com a marcação ela saiu a escanteio! Nada, vinha o Peixe, Guilherme, levantamento fechado, pique na área, passou por todo mundo, sobrou o segundo pau, o Endel ajeitou, batando de primeira JP! Gol! Do Peixe! Ele tá anulando o gol! Ele tá vindo pro campo! Ele tá vindo pro campo com a decisão tomada! Ele marcou o gol do Santos! Gol do Peixe! Da Vila Viva Sorte! Gol do Peixe! 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 Lá para falar merda! Fala para o Ale lá que deu um chocolate! Fome um p*****! Quer tanto de f******! Gol do Peixe! Vamos! Vamos! Bora, bora, bora! Fica aí! Parabéns! Bora! Mais três, vamos! Tudo tem voz, a vida é um ciclo, vai esquecer os caras. A gente está de parabéns pelo grande jogo que fizemos. Boa, a torcida também não tem o que falar. É isso, precisávamos voltar a vencer e vencemos. Pra onde que eu falo? Um dois? Tentaram tirar o teu gol ali, né? Meu primeiro gol dentro dessa casa maravilhosa. Aqui eu me sinto em casa. Primeiro gol na Vila Bambina, então fico muito feliz. Essa torcida única, essa torcida maravilhosa que eu amo do Paixão. Já fiz parte. Já fiquei ali na torcida jovem, já fiz todos os setores aqui assistindo o jogo. E hoje poder marcar o gol também é uma felicidade única. Caralho, legal! Tanto, satu, três, quatro, quatro. Tanto, quatro, quatro, set. Tanto, quale! Tanto, quitch, tanto, quacio, tante, quinozinha. Aplausos Aplausos